E eu faço um, dois, três, tenho um feat todo mês Minha conta recheada tenta só mais uma vez E são um, dois, três, quatro dígitos na conta Ainda tá pouco, mas triplico essa semana Eu trombo minhas amigas pra gente contar a grana Os malote montado tá parecendo grama Trabalhando dobrado todo dia da semana Eu já tô quase rica, falta só mais umas grama E eu faço um, dois, três, tenho um feat todo mês Minha conta recheada tenta só mais uma vez E são um, dois, três, quatro dígitos na conta Ainda tá pouco, mas triplico essa semana Convoquei a única pra colocar umas ganja Beat do Lucky pra finais amar se não reclama Grande ABC no topo, aulas então joga grana Cês fala, 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 mas nunca acompanha Passo back e pede lixo Tô fumando só rachim Tô fumando só rachim Mano, olha o meu fórum Sabade é que é o meu drink Beat louca, usa com coquinha Quanto nota, olho o batec Que é meu feat, bagudinho Não quero mais aquele dingue Do que pra fumar do beat Tá ficando caro, filho Olha a porta dessa bitch Check, mano, eu tô rich Quero o olho só pra mim Boots, zara, eu comprei Tô na bola, pego zens I'm a Britney, so I'm a Queen